Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lena aqui do canal Crochê Arte nas Mãos. O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o meu ganhadinho da Cico. Eu participei de um sorteio, tem uma loja que eu compro já há bastante tempo, acho que há uns 4 anos. Em 2020 eu comecei, na pandemia, a fazer crochê. Eu sempre gostei, mas vim começar mesmo a trabalhar profissionalmente, fazer meus tapetes pra vender na pandemia. E aí então lá sempre tem sorteios, eu tô sempre participando e nunca ganho. Aí dia 7 desse mês, de agosto, eu fui lá fazer compras. E aí a menina pergunta se eu queria participar do sorteio, eu falei que sim. Aí eu olhei, tava aquela secha lá bem linda, cheia de linha. Ah, foi e ela preencheu pra mim, né? Eu tava com o meu bebê. E aí quando foi, agora no começo da semana, na terça-feira, eu vi uma chamada lá e umas mensagens. Que era da loja me avisando pra ir lá retirar a secha que eu tinha sido a ganhadora. Nossa, eu fiquei assim bem alegre, né? Porque eu nunca ganhava nada. E ganhar a linha, né, gente? A gente tá sempre comprando linha, então isso foi muito bom. Então eu fui lá retirar e, tipo, não tava mais nas cestas, venderam aqui, ó. Isso. Nessa... É... Compartimento aqui, eu gostei bastante dessa caixa. Porque vai, eu já tava querendo comprar uma caixa, então gostei porque já vou... Tá... Guardando linhas, né? Flores, esse cueco que eu for fazendo, eu vou guardando. Então eu vou abrir aqui pra ver. Já vi por cima que tem bastante coisa. Vou ficar fechadinha ainda. Vamos ver aqui o que temos de linha, né? Vem assim por cima. Aqui tem bastante coisa. Aqui tem uma agulhinha de tricô. Eu gosto muito do tricô também, só que eu ainda não tive tempo de fazer o tricô. Assim que der, eu vou tá tentando fazer umas peças. Antes da pandemia, eu fui numa escola. Eu gostava muito, sim, de aprender as escolinhas. Aí eu fiz lá, comecei a fazer o curso. Eu fui duas aulas, entra na pandemia, que era pra mim fazer tricô. Eu comprei bastante agulha, linha, então guardadinha ali pra uma hora que eu tiver tempo. Ó, vem uma revista. É de barradinhos. Eu já não abri, pois eu vou abrir. Pra ver, né? O que que tem. A Vitória Quintal é tricô, né? Ensinando como fazer tricô. Acho que tem aqui bastante modelinhos. Olha, gente. Também é uma agulha de crochê. A número 4. Eu tenho as número 3, 3, meca, que eu mais gosto de trabalhar. Tem uma 4, mas ela é de madeirinha. Então, essa daqui eu vou experimentar ela. Vê se eu vou me adaptar. Ela que é outro formatinho, né? Aqui eu fiz aqui da Amigurum. São vários tipos, né? Que tem de linhas da Circo. Eu só uso mais a... Porém, quando eu tô usando, comecei a usar a Barroco. A Anne, eu gosto bastante dessa linha. Porque ela é assim um pouquinho mais grossa. Então, eu gosto dela. Ah, aqui tem a Charme. Essa aqui eu ainda não trabalhei com a Charme. Ah, eu acho que ela é mais ou menos no estilo da Anne, o fio. Porque eu não gosto daquele fio muito fininho. Verão. Essa aqui eu ainda não trabalhei com essa linha. Ela é uma linha fina. Dá pra ver que ela é uma linha fina. Dá pra fazer os trabalhos delicadinhos, né? A Cleia. A Cleia, eu já usei a Cleia. A Cleia é uma linha também bastante fina. Então, é pra toalhinhas, coisinha delicada. Nossa, assim, demora um pouquinho mais no trabalho. A Dona. A Dona eu já andei comprando no mescladinho. Porque eu gosto do mescladinho. Então, esse aqui é o mescladinho. Olha, aqui é um fio de malha. Ai, o que que dá pra fazer com fio de malha? Depois eu vou tá vendo o que que eu vou fazer com essas linhas. Aqui é o fio Encanto. Ela é fina, mais ou menos na textura da Anne. Aqui é a 240 metros. Então, esse daqui é um douradinho com brilho. Não, não tem brilho não. É só dourado. É um douradinho. Dá pra fazer algum acabamento, né? Ah, aqui é a Barroca. Essa aqui é a minha queridinha do momento. Tô comprando bastante Barroca. Ela é bem mais cara, mas ela é uma linha boa. Uma linha que a gente trabalha sem medo, que não vai manchar, porque é 100% algodão. E essa aqui tem um brilho. Ah, é o fio número 6. Amei. Vem com brilho. Essa eu não tinha comprado com brilho ainda dela. Ah, fio Doçura, que é pra tricô. É um fio macio. Eu já, quando eu comecei na primeira aula, eu comprei o Molete. Essa aqui eu também não conhecia. Aqui é um fio Nobre, da Circo também. Vem com brilho. Dá pra ver, ó. É bem gostosa a linha. Eu vou ver o que eu vou conseguir fazer com essas peças. O ano que vem eu vou ver se eu consigo entrar num cursinho. Tem na internet, né? Mas eu gosto com a professora. Uma que eu sou canhota, então, me dá um pouquinho de trabalho pra mim ficar aprendendo assim. Na internet. Mas eu vou ver também uns vídeos na internet. Eu vou entrar na escolinha, porque eu gosto de um contato com a professora pra conversar. Olha que lindo esse daqui. Boreal. Ele é macio também. Vem nesse mescladinho. Eu vou ver que peça eu vou fazer. Tem que comprar mais, porque também leva mais, né? Mas aqui é pra gente conhecer. Tem aqui o fio Talento. Esse branco também não vem com os brilhos. Não dá pra ver, mas tá com brilho. Ah, essa aqui é uma linha grossa. Ela é bem mais grossa. Acho que vai dar pra fazer o quê? Um outro, talvez. Chave. Essa aqui eu não conhecia também. É hobby. Aqui mais uma outra marca, né? Tudo dá círculo. Ah, vem bastante. Ah, amolete. Amolete eu já usei ela. É um fio bom. Pra fazer cachecol. Acho que eu comprei pra isso. Eu tava aprendendo. Amei. Esse daqui também eu ainda não conhecia essa marca. A cor lilás. Eu gostei dessa cor. Ah, gente. Eu ia um fio assim. Olha. Eu não sei ainda que fio é esse. Eu vou abrir. Depois eu vou abrir pra ver. E depois ver que trabalhinho eu vou fazer com ele, né? Mas eu vou usar. Muito bom. Minhas linhas. Ah, aqui mais um da Barroco. É o fio número 4. Eu gosto muito de usar o 4. Pra fazer trabalhos mais delicados. Então, muito bom. Isso aqui é a hipropoleno, né? Ela é boa pra fazer paninho de prato. Um fiozinho liso. Que pode colocar na água sentada. Que não vai desbotar, né, gente? Que é muito bom. Quando tiver um tempinho. Tem mais uns que eu comprei. Só que não tive tempo ainda de fazer barradinho. Mas agora, ó. Com essa revistinha aqui. Eu vou tentar tirar os barradinhos daqui. Depois eu vou abrir pra ver os barradinhos. Mas é uma revista grossa. Acho que ela tem bastante coisinha. É nos gráficos, né, gente? É um pouquinho mais complicado entender os gráficos. Olha que maravilha. Esse daqui é o fio número 6. Vem 452 metros. Esse aqui eu já gosto. Eu até já ia comprar. Tem uma encomenda com esse fio pra fazer square. Ele é muito bom pra fazer square, né? Daquilo de estar. Fazer florz também. Faz square. Muito bom. Então, é isso, gente. Aqui foi o meu ganhadinho da Ciclo. Sorteio. E essa caixa, ó. Gostei muito da caixa. Que vai dar pra guardar restinhos de linha, né? Fazer square, flor, tudo. Então, é isso. Esse foi o meu ganhadinho da Ciclo. Fiquei bem alegre, né? De ter ganhado essas linhas. Vai dar pra fazer algumas coisas. As tricô. Vou aprender a fazer tricô, né? Pra mim tá usando. Que eu gosto. Eu já tenho algumas coisas ali. Não tive mais foi tempo de fazer. Então, é isso, gente. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Deixe o seu like. E compartilhe. Se você quiser compartilhar também, né, gente? Que é muito importante pro crescimento do canal. E é isso, gente. Então, um abraço. Que vocês sigam com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, até mais, gente. Beijo.